Boa tarde, é uma satisfação estar aqui gravando esse vídeo para o nosso nobre amigo irmão Eliezer Evangelista meu nome é João Batista, estou aqui em Lisboa no centro de Lisboa gravando esse vídeo para o canal do Youtube do nosso amigo e irmão Eliezer Evangelista é uma satisfação, espero que todos vocês possam assistir esse vídeo no canal do nosso irmão e todos possam conhecer um pouco deste país, uma parte de Portugal, centro de Lisboa essa praça é muito importante, essa é a Praça do Rocio aqui tem vários prédios históricos tem a estátua de Dom Pedro IV, esta aqui, Dom Pedro IV um dos imperadores de Portugal e aqui é o centro de Portugal, o centro de Lisboa o centro de Lisboa é aqui, aqui estão as principais ruas essa é a rua Augusta, essa rua logo aqui em frente é uma das principais daqui de Lisboa que dá acesso ao Cádio Saldré é um ponto turístico também que muito em breve estarei gravando um outro vídeo para ser postado no canal do nosso amigo nosso nobre amigo, nosso nobre amigo Eliezer Evangelista irmão em Cristo Jesus Deus abençoe a todos vocês espero que vocês possam assistir este vídeo e gostar né de lá um legal lá ele vai estar sendo postado no canal do nosso amigo irmão Eliezer e espero que todos possam assistir este vídeo e dar um ok lá um positivo no canal do nosso nobre amigo Eliezer um abraço a todos e até a próxima um abraço a todos